Olá, amigo da Rock Content, bem-vindo a mais um episódio de Conteúdo e Marketing, sua aula de Marketing de Conteúdo. Nessa aula, eu vou falar um pouco de nossa experiência aqui na Rock Content com nossos clientes, com nossas leads, com nosso público e vou voltar a falar de funil de vendas que você já está cansado de saber, talvez, se está acompanhando essas aulas. Mas por que eu vou voltar a falar de funil de vendas? Porque depois de interagir com vários clientes, com várias pessoas, dar várias aulas, eu comecei a identificar alguns erros comuns que as pessoas cometem, então eu quero colocá-los aqui para que você fique bastante atento e não repita. Por isso, eu apresento para vocês o jogo dos 7 erros do funil de venda. Vamos lá? Erro número 1. Não mapear o seu conteúdo. O que significa não mapear o seu conteúdo? Não mapear o seu conteúdo é você começar a criar conteúdo sem saber exatamente em qual etapa ele se encaixa. Por mais que você tenha o funil de vendas montado, você tem que ter esse conteúdo mapeado, senão não serviu de nada. E como seria mapear o conteúdo? Vamos pensar assim, que eu tenho uma empresa de marketing digital e eu quero falar assim, olha, no topo do funil eu vou falar sobre marketing digital, como vender mais na internet, como anunciar meu produto, como fazer minha empresa ser vista, dicas de marketing digital. Aqui no meio do funil eu vou falar sobre como contratar uma empresa de marketing digital, devo terceirizar ou não, ou seja, aqui eu estou gerando necessidade, aqui eu estou ensinando para ele os caminhos. E aqui no fundo do funil eu falo, case de sucesso da minha agência de marketing digital para que ele escolha a minha empresa. Então, primeiro erro que as pessoas cometem muito, não mapear. Por mais que eles se construam, eu falo, não, no topo do funil, etc. Se não tiver mapeado, isso já é um documentozinho, que fala assim, os temas que eu vou falar aqui, os temas que eu vou falar, os temas que eu vou falar aqui, você perde muita eficiência do seu funil de vendas, tá certo? Erro número dois, errar na proporção de conteúdo. Isso acontece muito com pessoas que ainda não acreditam no marketing de conteúdo, que basicamente é um caso de eu quero falar muito da minha empresa. É aquele pessoal mais tradicional que ainda não entendeu toda a questão do conteúdo trazer valor, gerar o relacionamento, educar o público antes de realmente gerar negócio. porque agora o marketing é isso, é uma troca, você gera valor para o seu cliente. Então, eles erram na proporção. Pessoas que vão assim, não, beleza, eu vou falar, mas eu tenho que falar do meu produto. Mas por que eu vou fazer um texto, esse tanto de texto, sem falar do meu produto? Se eu não falar do meu produto, eu não vou vender. Não é assim. Sem falar muito mais do seu mercado, sem tirar muito mais dúvidas para que a pessoa confie na sua marca, conheça a sua marca, descubra que tem um problema, descubra como resolver o problema, para ir escolher seu produto. Mas na hora que ela vier escolher seu produto, ela paga mais caro, ela vai ser mais feliz, ela vai confiar muito mais na sua marca. E quando você traz uma audiência grande aqui, naturalmente, você aumenta aqui. Então, gente, vamos desacostumar, vamos acostumar com a ideia que não adianta de nada você só fazer propaganda. As coisas estão mudando. Em geral, aqui na Rock Content, a gente usa uma regra que quase 80% do nosso conteúdo é topo de funil e o resto distribuído aqui entre os outros dois. É uma regra geral, mas você pode usar, que vai funcionar, bacana, está funcionando para a gente. Erro número 3. Criar uma persona para cada etapa do funil. Esse também acontece muito, porque quando a gente fala de persona, se você viu minha aula de persona, você sabe, é um personagem fictício que representa ali o seu público ideal para que você possa construir um bom conteúdo para ele. Mas às vezes as pessoas confundem achando assim, olha, quem está no meu topo de funil é uma pessoa que entende menos o assunto. Quem está no meu fundo de funil é aquela outra pessoa que entende muito mais. Seria assim, no caso, voltando no caso da agência de marketing digital, no topo do funil é, por exemplo, o dono da empresa que nunca fez marketing e no fundo do funil é aquele cara que é um profissional de marketing. Não é assim que funciona. Todo funil é só para uma persona. Aquela uma persona, ela vai passar por todos os estágios de convencimento até que ele ia comprar de você. Então, se a persona for o dono da empresa que não entende marketing, aqui você vai convencê-lo que ele precisa de marketing. Aqui você vai convencê-lo que ele precisa de uma agência. Aqui você vai convencê-lo que ele precisa da sua agência, no caso, da minha agência. Mas é a mesma persona. Se a persona for um profissional de marketing que já entende do assunto, aqui você vai ensinar marketing para ele, você vai educá-lo, você vai gerar autoridade no assunto. Porque aqui, quando ele precisar expandir o time dele, em vez de ele contratar mais gente, ele vai terceirizar. Aqui se convence ele a terceirizar. E aqui embaixo, você vai lá e convence ele a terceirizar com você. Ou seja, são duas personas para dois funis. Mas se você está tratando de funil, é somente para uma persona. Senão não faz sentido. Senão a pessoa não desce. Senão a pessoa vai ser atingida só aqui e depois está fora do funil. Nunca vai comprar de você, tá? Esse erro muito comum. O erro 4. Não levar o cliente à próxima etapa do funil. Isso é uma regra básica. Isso é uma máxima do marketing de conteúdo. Toda peça de conteúdo tem que ter, por objetivo, levar o cliente à próxima etapa do funil. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um blog post aqui no topo de funil, no final dele, você pode pôr um link, por exemplo, para um e-book de meio de funil. Você pode pôr um link para um blog post de meio de funil. Mas esse caminho, ele tem sempre que existir. Porque senão você está perdendo a oportunidade de ir educando as pessoas. Se milhares de pessoas vindo aqui, algumas vão pingar aqui para baixo. Mesma coisa. A pessoa baixou o seu e-book de meio de funil, aí ela vai entrar num fluxo de nutrição, começar a receber os seus e-mails. Em algum desses e-mails, obrigatoriamente, você tem que colocar um conteúdo de fundo de funil. Porque o caminho tem que existir. Não adianta você criar esses três conteúdos e eles não se conectarem. Como é que a pessoa vai chegar lá embaixo no funil? Certo? Criar funil para produto. Outro também que é muito comum. Gente, marketing de conteúdo é sobre pessoas. É sobre personas. Nós estamos criando conteúdo para pessoas, não para produtos. Mas já aconteceu várias vezes de pessoas com quem eu falei, falaram assim, olha, não, eu tenho uma persona, mas eu vendo sapato e eu vendo meia. Eu quero fazer um funil sobre sapato e um funil sobre meia, no mesmo projeto. Você fala, não, não é assim que funciona. Você vai fazer um funil para o esportista. Você vai mostrar para ele como fazer esporte, onde correr, depois como escolher a meia, como escolher o sapato. E aí você leva para a sua loja. Porque se não, você vai ter vários funil com vários conteúdos completamente segmentados. Em qual caso que isso faria um pouco mais de sentido? Se você tiver um blog e uma estratégia para cada produto que você vende. Mas mesmo assim não vai ser eficiente. É melhor você ter um grande blog que foca na persona correta e esse funil é focado na persona, não nos produtos. Senão você vai ter muito trabalho fragmentado e pouco eficiente. Seis e esse aqui eu separei porque esse é o que mais acontece. Você confunde a etapa em que seu cliente se encontra no funil com a complexidade do conteúdo. Muita gente acha que é assim. Imagina a agência de marketing digital. Eu vou lá e lanço assim. O guia do marketing digital. Para ensinar marketing digital. Topo de funil. Aí depois eu lanço. O guia do marketing digital avançado. E o povo vai avançado é meio de funil. Por quê? Porque é mais complexo. Isso não é verdade. Isso não podia ser mais longe da verdade. Então fique muito atento por isso. E por que não é verdade? Simplesmente porque o funil é um funil de compra. É quanto mais próximo ele se encontra de fazer negócio com você. É ele descobrir que ele tem um problema. Ele descobrir a solução do problema. Ele resolver o problema com você. Se você está ensinando ele aqui como fazer marketing digital. Você está ensinando ele. Ok, está aqui o problema. Estou te ensinando. Estou resolvendo. Se você está ensinando marketing digital avançado. Desculpa. Você continua ensinando ele. Topo de funil. Resolvendo. Você não levou ele nem um passo mais próximo da compra. Você não levou ele para a etapa de escolher a solução. A etapa de consideração. Você deixou ele aqui. E você pode fazer o guia do marketing digital para cavalheiros Jedi do marketing de conteúdo. Continua sendo aqui. Para você passar para a próxima etapa do funil. Você tem que estar na próxima etapa de vendas. O que seria isso? Como escolher uma agência para fazer seu marketing digital? Agora sim. Eduquei. Estou levando ele para o caminho de contratar uma agência. Devo contratar uma agência ou internalizar o marketing digital. Ajudando ele a tomar essa escolha. Isso é meio de funil. Então tome muito cuidado. Porque esse é o erro que de longe mais acontece. Eu ia deixar ele por último. Mas por último eu pus o sétimo erro. Que é o erro global do marketing de conteúdo. Que apesar desse aqui acontecer mais. Esse aqui é o que tem mais impacto. E eu já falei isso com vocês. Não documentar a sua estratégia de marketing de conteúdo. Por consequência. O seu funil. Se você não documenta. Você não aprende. Você não consegue fazer. Você não segue. Você não consegue fazer direito. Porque você não tem nada registrado. Nada no qual se basear. E nada com o que aprender. Novamente. Pesquisas que nós fizemos. E pesquisas que vêm do exterior. Mostram que quem documenta o marketing de conteúdo. Tem o dobro de resultados. Nesse caso é documentar. É o que eu falei no ponto 1. Vamos mapear. Fazer um documento. Uma planilha no Excel que seja. Falando. Olha. No topo de funil vai ser esse. Esse. Esse tema. No meio. Esse tema. A persona é essa. Então o tema para essa persona. É aquele. Se você está fazendo um blog post. Aqui está um checklist. De coisas que você tem que fazer. Para que esse blog post seja bem feito. E leve para a próxima etapa do funil. Tá certo? Então vamos prestar bastante atenção. Para não cometer nenhum desses erros. Se você tiver alguma dúvida. Só entrar em contato com a gente. Comentar aqui no vídeo. Usar qualquer um desses canais que temos disponíveis na internet. Espero que você tenha sido útil. E que em 2016 você tenha bastantes resultados. Traga bastantes clientes. Bastantes leads. Faça bastante negócio. Usando o marketing de conteúdo. E o funil de vendas. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau. Tchau.